Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês tudo que tem de novo. E nesse vídeo vai ter de tudo um pouco. Eu vou começar mostrando pra vocês duas peças que chegaram faz muito tempo, faz mais de um mês, quase uns dois meses que chegaram, mas eu não mostrei pra vocês, tá? Que foram duas blusas da Zatine. Uma é esse daqui, que é esse tricôzinho pink, que tem uns botõezinhos aqui e também tem na manga. Tá? Bem bonitinho. Eu adorei ele. Pena que já esquentou. Aqui tá muito calor, então não tô usando. E eu comprei essa blusa aqui, ó, que é bem bonitinha. Ela é essa estampa. Só que ela é de manga comprida também, só que ela é bem fininha, sabe? Um tecido bem gostosinho. Não é pra muito frio, não. E ela é da... Comprei na Zatine também, ela é da Bob Store, mas ela ficou grande, gente. Ficou um pouquinho grande. Então dá pra usar ela talvez com jeans, por dentro do jeans, pra não parecer muito, mas ela tá um pouquinho larguinha. Fazia tempo que eu tava procurando uma sapatilha vermelha. Aí no Instagram, assim, rolando o feed do Instagram, eu vi lá a promoção na loja da Santa Lola de... Gente, por isso que eu gosto de batom mate. Se eu tava tão acremoso, a cor dele é linda, mas... Meu, toda hora eu fico sujando meu dente. Que raiva. Da Santa Lola de BH, gente. Aí eu vi essa sapatilha aqui, vermelha, que eu achei muito linda, muito confortável. Eu calço 39, gente. Eu tenho o pé grande. E é muito difícil eu achar, assim, as coisas que eu quero no meu número. Às vezes não vem. Ou quando vem, vem um só e sai muito rápido. Daí eu sempre fico sem. Sabe? Eu sou daquelas... Quando eu chego na loja, eu me apaixonei por um calçado e tal. Aí eu pego e... Moça, tem 29. Daí ela vai lá ver. Daí ela volta com 10. Nada a ver com o que eu queria, entendeu? Porque nunca tem. E foi uma super compra, né? 69,90. Eu amei. E, continuando nos calçados dessa semana, semana passada, na verdade, teve o coquetel de lançamento da nova coleção de verão da Santa Lola. E eles me chamaram pra participar. E eu recebi uma sandália deles, gente. Amo Santa Lola. Eu queria exatamente essa sandália, gente. Olha que linda que ela é. Tem várias marcas, né? Que fizeram esse modelo. E eu queria uma nude, assim, porque eu acho que eu vou usar super no verão, pra combinar look. Vai combinar com tudo. E amei, gente. Ela não é desconfortável. Eu achei que ela fosse ser muito desconfortável, porque ela não tem meia pata, né? O pé fica meio igualzinho. O pé fica meio assim. Mas não, gente. Ela é, assim, claro que não é a mesma coisa que ela usando uma sapatilha, né? Mas, assim, visto que é um calçado de salto, eu achei ela bem confortável. Amei. Queria mandar um beijo pro pessoal da Santa Lola aqui de Dourados. Super beijo pras meninas que trabalham lá, pra Fior, que sempre recebe a gente muito bem, com tanto carinho. Muito obrigado mesmo. Aí, ontem... Eu tô gravando esse vídeo no domingo, mas eu não sei quando ele vai pro ar ainda. Mas, enfim. Saí pra... É... Dar uma olhadinha, algumas roupas e tal. Em breve eu vou tirar fotos de looks. Então eu tava pensando em algumas peças, assim, que eu queria... É... Que estavam faltando, na verdade, pra montar os looks. Acabei indo na Riachuelo, conferi a coleção nova. E comprei três itens. Vou mostrar pra vocês agora. Eu queria uma t-shirt basiquinha, tipo, branca com estampa preta. E eu achei essa daqui lá. E eu gostei dela, gente. Ela foi super baratinha, era, assim, exatamente a que eu queria, assim, sabe? Eu queria uma t-shirtzinha. E em breve vocês vão ver o look com ela. Aí eu não tava procurando essa peça, mas essa peça me achou. Eu gosto de peças brancas, peças mais claras, pra primavera, verão, né? E aqui eu já tô me sentindo no verão, de tanto calor que tá fazendo, gente. Hoje mesmo tá muito, muito, muito quente. Vou colocar até o ventilador aqui, porque eu não tô aguentando. Senão a maquiagem vai derrida inteira. Ó, eu achei ela bem bonitinha. Ela tem esse detalhezinho na barra. E ela é mais cintura alta, porque eu amo peça de cintura alta. Ela vem bem aqui em cima, assim, na cintura mesmo. Eu amei ela. E ela tava na Promotion. Deixa eu ver de quanto ela era. Eu acho que ela era R$69,90 e tava por R$29,90. Então, achadinho, né? Uma peça que eu comprei que eu tô, assim, apaixonada. Eu tô louca, louca, louca pra tirar foto de look. É um vestido longo. Esse vestido aqui, gente, de alcinha. Ele tem um elástico aqui, que daí ele fica mais soltinho. E aí, gente, ó. Ele é mara. Mara. Eu achei linda, linda, linda essa estampa. Tem uma fenda aqui do lado. E eu achei muito lindo, muito lindo, gente. Eu mostrei lá no Snap como ele ficou em mim. E eu amei, gente. Amei, amei muito ele. Eu sei que ele tava R$119,90. Assim, não é um preço super barato pra Riachuelo. Mas por ser uma peça, assim, né? Um vestido longo, um vestido, assim, que eu gostei do caimento, tecido e tudo. Então, eu achei que valia a pena comprar e não ia fingir. Agora eu tenho uns produtinhos de beleza pra mostrar pra vocês. Vou começar com um produtinho de cabelo. Eu fiz uma compra com a Marcinha do Facebook Yu... Yu... Óbvio, óbvio. Gente, hoje tá difícil. Com a Marcinha do Facebook Yu Yu Contato. Agora saiu. E fazia muito tempo que eu não comprava com ela. Muitos anos que eu compro com ela, gente. Muitos anos mesmo. Mas deu uma parada, né, gente? Porque a crise tá aí, né? Tá pegando todo mundo. Então eu não tava comprando nada. Mas aí ela tinha os produtos à pronta entrega lá, que eu queria testar. Fazia tempo. Falei, bom, por que não me presentear? Então eu me presentei com essa compra. Um dos produtos foi esse It's a Tan. Que faz muito tempo que eu queria testar. Muito tempo mesmo. E pra vocês terem uma ideia, assim, no Paraguai ele é muito caro. Muito caro mesmo. Então nunca compensou eu comprar no Paraguai. Com ela o preço saia mais barato do que no Paraguai. Então eu falei, gente, vou testar, né? Já que eu tô à louca dos produtos de cabelo. Falei, agora é hora de testar ele. Eu vou fazer a resenha dele lá no blog pra vocês, tá? Mas eu curti ele. Ah, e eu tava precisando de um delineador em gel, gente. Porque o meu, os meus, são todos secos, sabe? Aliás, tem uma diquinha. É só colocar uma gotinha de... Demaquilante bifásico no pincel e colocar no delineador. Que ele dá uma amolecida. Mas é uma coisa assim, instantânea, entendeu? Toda vez que você for usar, você tem que fazer isso. E fazia tempo que eu queria testar esse delineador em gel aqui. Da Inglot. Eu ouvi quem tá lá, não sei, alguma blogueira aí falando que ele não endureceu. Que faz tempo que ela tem e ele não endureceu. Eu falei, então vou levar ele. Também vou fazer a resenha lá no blog dele. Mas, gente, tô usando ele hoje. Não sei se dá pra vocês perceberem o meu delineado. Mas, gente, ele desliza muito fácil. É super pigmentado. Eu, na primeira vez que eu usei, eu amei. Mas eu vou usar mais, né? Pra contar melhor pra vocês. Aí eu comprei uma paletinha, gente. Que essa paletinha é bapho. Eu amo paleta com sombras neutras. Que é a Full Exposure. Da Smashbox. Eu amei todas as cores. A fileira de cima são cores brilhosas. A fileira de baixo só cores mates. Vem com esse pincelzinho duplo. E vem também um primer de sombras, gente. Já tem resenha dela lá no blog. Vale a pena conferir porque as fotos ficaram muito legais. Aí, esse aqui já tem resenha. Já mostrei no Snapchat, não sei, tudo quanto é lugar. Mas não tinha mostrado aqui no YouTube ainda. Que é o Blur Mágico Reptilit da L'Oreal, gente. Que é aquele primer que faz mágica. Agapar os esporos, não sei o que. Ele não faz mágico, mas ele melhora muito a aparência dos esporos, gente. Eu fiz resenha lá no blog. Coloquei fotos de antes e depois. E assim, dá uma super diferença. Super diferença mesmo. Vou fazer um parênteses aqui. Tem muita gente me perguntando. Porque eu sempre falei que o meu primer favorito era o Photo Read da Revlon. Ainda é meu favorito, com certeza. Mas assim, o primer da Revlon, ele é caro aqui no Brasil. Eu compro ele porque eu vou no Paraguai direto. Então lá é bem mais barato. Se bem que agora o dólar tá quase R$4. Então se eu fizer as contas, eu nem sei mais se vai valer a pena. Mas esse daqui, gente. Além dele ser ótimo, ele é super fácil de encontrar. Você pode encontrar na sua cidade e tal. E o preço dele é maravilhoso. Só R$39,90. Então é um produto que realmente vale muito pra ver. E pra terminar esse vídeo, eu vou mostrar três esmaltes. Que, gente, eu quase nunca mostro esmalte. Mas aí eu comprei ontem. Achei as cores tão lindas que eu vou mostrar pra vocês. E eu comprei esses esmaltes lá na Glitter Esmalteria, gente. Aqui do Shopping Avenida Center, tá? Vão lá porque ela tem esmaltes maravilhosos. Eles trazem sempre os lançamentos. Assim, tem uma variedade imensa de cores. Eu ia mandar um beijo aqui. Eu já mandei um beijo no Snap pra eles. Mas já que eu tô falando na loja deles, eu vou mandar um beijo pra eles também. Super beijo pra Rafa, gente. Que ela é leitora aqui do blog. É uma fofa. Beijo também pro tamanho dela. Coisa bela. O pessoal todo de lá. E eu escolhi dois esmaltes da coleção da Bruna Marquezine, que eu não tinha nenhum ainda. Um é o Sedutora, que é esse rosa claro. Tem até um meio violeta, um fundo meio violeta. O outro é esse Segredo, que é o tom que eu mais amo. Tanto de batom quanto de esmalte. E o outro é da Cinco Esmaltes, que eu conheci através deles. O primeiro esmalte que eu usei foi deles. Dessa marca, né? Foi lá da Glitter Esmalteria. E aí eu comprei um outro, que é da coleção Lulalá. Esse aqui é o L'Amour. Que é um cereja bem baixo também. E é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas, os meus recebidos, tudo que tem de novo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar no gostei, tá? Pra me ajudar na divulgação do canal. E se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve aqui, gente, pra receber todos os vídeos do seu YouTube. Se quiser me seguir nas redes sociais, eu vou deixar todas aqui, tá? No Snap, no Insta. Por lá eu posto todas as novidades do blog e do canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.